Bem-vindo galera do canal Gira Mundo, meu nome é Silas Caetano, sou o Sileta Shop, você está na Bravo Race, pratique atividade física, é isso aí, vamos girar, come on! Bem-vindo na Bravo Race! Bem-vindo na Bravo Race! Vamos girar! Bem-vindo na Bravo Race! Vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar! 3, 2, 1, Boa Bravo Race 2019, o Tapaguarulhos! Valeu, base a área de São Paulo, valeu Chateau, tamo junto, come on, come on, come on! E aí 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 E aí